O secretário de Estado da Infraestrutura, Tiago Vieira, participou de uma reunião da Bancada do Oeste. Na oportunidade, foram discutidas possibilidades de parcerias para melhorias de rodovias na região. Entre os assuntos, a elaboração de projetos executivos por meio de um consórcio de municípios. Eu acho que a Bancada do Oeste tem um papel importante agora para sensibilizar o consórcio, a MEOSC, para entender que isso não é uma obra de um município, que isso é uma obra da região. Que mais que ser uma obra de desenvolvimento, é uma obra que gera segurança viária e que é uma grande preocupação, que é a preservação das vidas. Os deputados também destacaram a importância do Estado nessas rodovias, já que alguns trechos ainda minguam processos de federalização. Por isso, a importância do Parlamento catarinense estar atento às demandas. Socializar com o secretário essas situações dos trechos das rodovias para ver onde a gente consegue, em conjunto, agilizar todas essas obras que são extremamente necessárias para a nossa região. O presidente da Assembleia Legislativa reforçou a necessidade de ações em todas as regiões de Santa Catarina, mas destacou a atuação da Bancada do Oeste na defesa de obras de infraestrutura no Oeste e Extremo Oeste do Estado. A bancada luta pelas melhorias das rodovias da região Oeste e Extremo Oeste Catarinense. As condições de alguns trechos exigem ações mais rápidas, como destacou o deputado Maurício Scudlark ao mencionar a rodovia 163. Infelizmente, isso não ocorreu. Nesse meio tempo, o Estado, como ia entregar, também não fez a manutenção e é um problema que nós temos que resolver. Acredito que o Estado vai ter que fazer essa manutenção e dar as condições que a rodovia precisa. Legenda Adriana Zanotto